Mas estou num jejum desgraçado aqui Um dia, a minha mãe tinha o costume de jejuar e ficar com a cara feia Depois de uns cinco jejuns, eu disse pra ela, mãe, Deus não conseguiu te libertar Do que meu filho? Falei, olha pra mim Dá um sorriso mãe Ela sorriu Eu falei assim, ó Deus, quando mandou você jejuar, não mandou tirar esse sorriso Decida ser feliz naquilo que você faz Está cheio de gente dentro da igreja Que acha que o casamento é uma carga Ah, meu marido não me apoia no ministério, minha mulher não apoia Não, tem cara que é difícil de apoiar em qualquer coisa Porque é uma mala O cara está sempre emburrado Decida ser feliz Glória a Deus Não sei por que vocês ficaram tão silenciosos Diga pro irmão do seu lado, decida ser feliz, irmão É, mas Deus não me deu o que eu quero agora Deus, se o Senhor não me der em uma semana, eu te abandono Deus não é um Deus que se abandona por coisa, gente A nossa primeira riqueza Não é o que a gente vê Não é o que a gente sente Não é o que come Não é o que está guardado no banco A nossa maior riqueza É o que Deus colocou dentro de nós E o diabo pode tomar todas as outras coisas Mas essa ele não pode roubar Porque hoje a gente vê às vezes a igreja Músico Músico é umas bênçãos Pastor tem dois problemas na igreja sempre É casamento e músico Se essas duas turmas Se resolvessem ser um pouco mais crente Daria pra gente evangelizar muito mais gente na terra Músico chega atrasado O pastor está falando O cara está afinando a guitarra Aí o pastor olha pra ele Ele já faz cara feia Se eu olhar de novo Eu mudo pra outra igreja, pastor O cara não sabe ser feliz em servir Não sabe Que tem que estar antes E com alegria E não Porque vai ser aplaudido Mas porque está servindo a Deus Aleluias Às vezes A gente olha pra igreja Que está no mundo Triste Depressiva Prestou Fiz campanha da prosperidade Não consegui comprar meu carro novo Entrei em depressão Por quê? Porque não decidiu ser feliz Que é o que o mundo quer Quando Paulo Na carta aos felipenses A carta Teologicamente falando A carta da alegria A hermenêutica Dessa carta Ela é O entendimento De uma pessoa Extremamente rica Em Deus Sem Ter nada Paulo estava preso Por ser cidadão romano De nascimento E judeu Por eleição Ele podia Receber e escrever Carta uma vez por mês E Paulo Agora nesse estado Estava na prisão Nos subterrâneos Das prisões Onde eram jogadas As pessoas com lepra Tuberculose Lá morriu E nem retirado era E Paulo recebe Uma carta da igreja De Felipos Dizendo assim É Nós Não estamos Alegres Não Não tem mais gente Que vem fazer louvor Para a gente Estamos Triste Aí Paulo Poderia pegar Um Escrever de volta Triste Triste Estou eu Eu que estou ruim Aqui do meu lado esquerdo Tem gente Que morreu faz 15 dias Está em putrefação Mas Paulo Quando ele encontrou o Cristo Ele disse Não vivo mais eu Mas a vida que eu vivo Vivo há Na fé No Filho de Deus E Paulo escreve E diz assim Nunca vocês encontrarão Alegria no mundo Esse é um poder De decisão Que não está no mundo Está em Cristo Jesus Por isso Alegrai-vos No Senhor E ele diz Mais uma vez Eu quero dizer Alegrai-vos No Senhor Irmãos Alegrai-vos No Senhor Não pensa Que se você casar Você vai ter alegria Só terá alegria Se for No Senhor Não pense Que as riquezas Desse mundo Te darão alegria Você será feliz Com as riquezas Desse mundo Se for No Senhor Ministério Não dá alegria Não dá alegria Só dá alegria Se for No Senhor Ser crente De uma igreja Não dá alegria Só se for Crente No Senhor Por isso Alegrai-vos No Senhor Aleluia Aleluia Diga para o irmão Do seu lado Decida ser feliz Irmão Tem gente Que é igual O sapo espiritual Vai de barulho Em barulho De igreja Em igreja Aí eu Eu quero ver Agora essa Eu senti um arrepio Não irmão A sua felicidade Não vem por sentir arrepio É por uma decisão Em Cristo Jesus Eu vou terminar agora A última coisa Que eu quero falar Nessa noite Decida Ser cheio Do Espírito Santo Pessoas Que tem Necessidade Dependência Desespero De ser Cheio Do Espírito Santo Mas para que isso Possa acontecer Você tem que ter um desejo Um desejo Por uma experiência Ah mas o Espírito Santo Não era para os apóstolos Sim era para os apóstolos É para nós também Ele está aqui Essa noite Agora Para que eu seja Cheio do Espírito Santo É necessário Que eu esteja Com capacidade De ser Emergido Colocado Dentro Cheio do Espírito Santo Porque não podemos Fazer Nada Sem a presença Do Espírito Santo Diga comigo Cheio do Espírito Santo Um crente vazio Irmão Não faz nada É um reclamão Mas alguém Cheio do Espírito Santo É diferente Porque aí O que acontece Deus restaura a gente Deus dá coragem Deus dá coragem para a gente Deus coloca dom Sobre a igreja Quando a igreja Cheia do Espírito Santo Ela está na habilidade Do Espírito Santo Não são do Espírito Santo Na direção do Espírito Santo E começa agora A marchar Para um avivamento Em que não é o homem Que está na frente Não é o homem Que terá maior propaganda Sempre será A presença do grande Comandante Amigo Espírito Santo De Deus Aleluia Mas aí É uma decisão Diga comigo Uma decisão Fica em pé Quantos recebem a palavra de Deus Essa noite Ser cheio do Espírito Santo Eu nunca mais vou esquecer O que transformou Minha vida Irmão Foi quando eu recebi A presença do Espírito Santo Porque Ele É aquele que vai levar A gente A toda a verdade Se você for cheio Do Espírito Santo Você vai amar Deus Como nunca amou Você vai amar A palavra de Deus Como nunca amou Você vai amar A obediência Como nunca amou Você vai servir A Deus Acima de qualquer coisa Porque você vai estar Tão cheio de Deus Que tudo o que você vai ver É Deus Tudo o que você vai querer É Deus Quando vem uma experiência Com o Espírito Santo Nós podemos ser curados Transformados E essa noite É uma noite Da chuva Da presença Do Espírito de Deus Nesse lugar Eu sinto que há Uma unção Sobrenatural Nesse lugar Você que veio aqui Essa noite E quer uma experiência Com Deus Quer ser tocado Por Deus Você fala Pastor Eu quero Que a minha visão Se abra mais Eu quero ser feliz Pastor Eu quero ser um Vitorioso Pastor Eu não quero mais Ter uma imagem Doentia de mim Eu quero ter a mesma Imagem que tem Deu Eu quero ter a mesma